Salve, salve, amigos e amantes dos ventas, mais um equipamento aqui restaurado, ok? Todo feito a parte eletrônica dele, recapiado, tanto o equalizador como o mixer, né? Do meu amigo Carlos Augusto, ok? Meu xará, então tá aqui essa joia, essa maravilha E o vídeo é bem rápido, só pra questão da finalização do trabalho, ok? Eu escuto música assim Claro, tem um grave aí no fundo, tranquilamente Isso daí é um subúvo que tá no meu pé, ok? Mas eu escuto o som assim, ok? Todo na meia lua, porque o som fica expandido Você expande a imagem do estéreo, abrindo assim Ok, meus amigos? Um ótimo domingo pra todos, né? E mandar um abraço especial a um grupo Eu pertenço-te a amigos que se chama Against the Machine Valeu, pessoal! Forte abraço! A G Eletrônica Vintage, do som vintage ao profissional, agradece a sua visualização Muito obrigado!